Para de ver campeão! Para de ver campeão! Pó, 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 meu pastor Hoje eu fiz a boiá Para de ver, campeão Para de ver, campeão Pó, 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 meu pastor Hoje eu fiz a boiá Fala, vascaíno Fala, vascaína Tudo bem? Uma boa noite Um casaca no seu coração E que Deus possa abençoar as nossas vidas Meus amigos, sem demoras O vídeo não fica longo Porque tem muito conteúdo Para poder passar para vocês Situação das categorias de base do Vasco Referente à Taça São Paulo de Júnior A gente teve novidades com relação à transmissão do campeonato carioca Vamos falar aqui também Sobre a dívida do Vasco com o Maxi No que tangencia o Transferban E a gente vai falar aqui Sobre as negociações Porque alguns nomes aí foram deixados de lado Mas outros ganharam muita abrangência hoje E para dar mais ênfase no que eu vou falar Vou colocar a fala do Jorge Nicola Aqui também neste vídeo Então vamos lá pessoal Se inscreva no canal Deixe o seu like ou o seu dislike E ativem o sininho Vamos lá Situação do Sub-20 O Vasco viajou hoje para São Paulo Para a cidade de Osasco Certo? O Vasco vai disputar a Copinha Está lá no Grupo 29 O Vasco estreia no dia 4 de janeiro A gente vai jogar com o capital Lá de Tocantins Então o Vasco viajou hoje Toda a delegação em São Paulo Perfeito? Passo para vocês aí A informação referente A transmissão aí Dos jogos do Vasco da Gama Na Bandeirantes Só irá passar jogos do Vasco da Gama aí Cujo qual o Vasco for visitante Quando o Vasco for mandante Vai passar aí na Vasco TV Ou em outro veículo de comunicação E é o seguinte A novidade hoje Com relação à transmissão dos jogos Que das oito primeiras rodadas aí Três jogos serão transmitidos ao vivo Pela Bandeirantes, tá? Jogos aí que o Vasco for visitante Primeiro jogo no dia 7 de fevereiro Contra o Nova Iguaçu Certo? Dia 12 de fevereiro A segunda partida Que é o clássico contra o Fluminense E o terceiro jogo aí É... No dia 19 do 1 Contra o Aldax Certo? Então eu tô falando aqui, né? É... De trás pra frente Deu pra entender, né? Então o seguinte Jogo contra o Aldax Transmissão da Bande No dia 19 Pra ficar certinho Dia 12 de fevereiro aí Fluminense e Vasco clássico E no dia 7 Aí É... Vasco da Gama Dia 7 de fevereiro Nova Iguaçu E Vasco da Gama Esses são os três jogos Pessoal O Vasco hoje pagou a dívida aí Parte da dívida com o Max O Vasco tinha até o dia 5 Pra poder pagar Efetuou o pagamento E escapou aí Do Transferban aí Então o Vasco não corre risco O Vasco pode escrever aí Os jogadores Tão logo Abra essa janela Notícia importante Certo? Agora só falta Uma parcela aí Que o Vasco vai pagar No próximo mês Ao Max Lopes Certo? Bom Situação aqui Envolvendo Apresentação De jogador Tá? É... Hoje informação dada aí Pelo jornalista Emerson Rocha Tá? É... Terça-feira Amanhã Apresentação do Léo Pelé Vai ter Coletivo aí Perdão Perdão Vamos passar aqui Amanhã A reapresentação Do elenco Terça-feira Na quarta-feira aí A gente vai ter A apresentação Do Léo Pelé E na sexta É a coletiva Do Piton aí Primeira vez Que esses jogadores Vão falar Aí com a imprensa Bom Situação De reforços Tá? A gente teve novidades Hoje aí Principalmente Na situação Do goleiro Ivan Certo? E também Aí da situação Do volante É... Jair Tá? As negociações Do Ivan aí Fluíram Graças a Deus E a exploração aí Do Jair Também E o seguinte Tá? O Pumita Rodrigues Já está Aqui No Brasil O voo dele Fez uma escala Em São Paulo Já está Aqui no Brasil E o Vasco Aí Aguarda aí O resultado Da reunião Aí Com os representantes Do jogador Franco Fagunes Certo? A gente vai ter novidades Ainda hoje Sobre isso Torcedor vascaíno Então vamos colocar Aqui o que Que o Jorge Nicola Falou hoje Pra gente poder Dar mais ênfase Nessa situação Lembrando que Com o acerto Do Vasco da Gama Com o jogador Jair É... A situação Do Zano Ocelo Ficou meio que de lado Deu uma esfiada E o Leonardo Lá da Ponte Preta Perto do Vasco Vamos lá Vamos ver O que o Jorge Nicola Vai falar Aqui É... Vou soltar Aqui pra galera Pacotão de reforços Do Vasco da Gama Bora falar Sobre o Vasco E seu pacotão De reforços Do segundo Vasco que já havia Anunciado nos últimos Dias do ano passado O Pedro Raul Atacante O De Luca Volante ex Bahia Lateral esquerdo Lucas Piton Do Corinthians E o Léo Pelé Zagueiro Do São Paulo Mas tem mais reforços Pra chegarem No Vasco da Gama Nos próximos dias Ainda nessa semana Quem sabe O clube deve oficializar O Orelhano Lateral não Ponta direita Canhoto Jogava no Velho Sárcio De comprado por 4 milhões De dólares O Robson Bambu Que já fechou Contrato com o Vasco Empréstimo de uma temporada Junto ao NIS Também só espera Oficialização Tem ainda O Pumita Rodrigues Lateral direito Pertence ao Nacional Do Uruguai Ele desembarca Nessa segunda-feira No Rio de Janeiro Pra passar por exames médicos E assinar contrato De quatro temporadas Então esses três reforços Estão certos Só aguardando anúncio O Vasco ainda espera Fechar Em outras posições Extremamente importantes Como por exemplo No Gol As negociações mais quentes Hoje São com o Ivan Do Corinthians Que está voltando Do empréstimo No Zenit Tem também o volante Jair Do Atlético Que interessa Ao Cruz Maltino Essa é a grande realidade O Vasco ainda busca Um meia atacante E essa posição Talvez há com mais especulações E aquele que parece Um pouco mais forte Hoje É Franco Fagundes Meia atacante De 22 anos de idade Que pertence Ao Nacional do Uruguai Na última temporada Fez 12 gols Em 41 partidas Tem uma reunião Marcada nessa semana Entre o Paulo Brax E os representantes Do Fagundes Para ver se o Vasco Consegue avançar Com o jogador Então até aí Está bom Então pessoal É o seguinte Para a gente fazer Aí o resumão Igual o Jorge Nicola Falou A situação com o Ivan Deu aquela evoluída Até os jornalistas Que estavam aí Fazendo campanha Para o Kehler Hoje Já admitiu A hipótese A lateral O Pumita Já está Lá em São Paulo Está desembarcando Agora aqui No Rio de Janeiro Na partezinha Da noite Certo É A situação aí Dois volantes Tá A situação Do Jair Deu Aí uma evoluída Muito grande Aí Com isso A situação Do Zanocelo Informação Que veio Do Benê Casagrande Deu aí Uma esfriada No entanto O Vasco 30 E o Leonardo Da Ponte Preta Certo E a gente Segue aqui Aguardando O resultado Do Franco Fagundi Dessa reunião Que estava Agendada Para hoje Em síntese Esse é o resumão De notícias Aí Do Vasco Da Gama Então Pacotão De reforço Aí chegando Para a gente Ter um time Forte Para fazer Bonito No estadual Quem sabe Já estrear Aí com Título Aí ganhar Essa Florida Cup Aí bater O River Plate Tamo junto Aí pessoal Deus abençoe A sua vida Às 21h30 Live Aqui com Pastor Alexandre Vasco Neles E a verdade Prevalecerá Valeu Tamo junto Pronto